Olá, boa tarde, tudo bem? Olha que beleza, vim trazer para vocês as moringas, estão floridas, lá na frente também tem, está dando para pegar um pouco, tem mais pé ali para trás, o sol já foi embora, então não fica bem claro, está aqui na roça, tem uma floração maravilhosa, é um perfume, lá do outro lado, ali tem uma cerca viva de leucena, mas tem outros pés lá atrás, está vendo? E descendo ali tem mais, só que não dá para eu mostrar tudo, mas dá para pegar um pouco, né? E a lua está lá na frente, no céu, que tem um em cima de mim, um pé de moringa, florido, lindo, é um perfume maravilhoso, tá bom? Depois vou fazer um vídeo mostrando as propriedades dela, ok? Falar um pouco, mostrar as sementes, mostrar as vagens, mostrar tudo um pouquinho, mas hoje só vim mostrar a floração, eu vim fazer outro vídeo ali, outro vídeo, e como eu vi elas bonitas, floridas, falei não, vou mostrar, tá bom? Então, para quem não conhece as flores da moringa, é assim, muito bonito e perfumado, esses pés de moringa meu, eu vou podar, que eu deixei eles crescerem, aqui era um pé de peijão de porco, está vendo a vagem aqui? Aqui eu planto muito isso, tem um caroço bonito, depois eu vou mostrar para vocês também, tem um carocinho, os carocinho, eu vou mostrar para vocês outras coisas, aí como eu vou podar eles, para eles ficarem mais baixos e ficar cheios de galha, guardar as folhas, desidratar as folhas para remédio, para botar na comida, para botar no suco, no mingau, em tudo, que é bom para a saúde. Aí eu estou filmando aqui, que vai podar essa semana, cortar mais ou menos bem aqui no meio, que é para ele crescer todo galhado, olha lá o outro como está, está vendo? Pé de goiaba todo sapecado, aqui a gente está no pleno verão, é um sol, menina, de lascar, além do sol, venta muito. Eu não sei se esse vídeo vai gastar, porque no momento está tendo um pouco de vento, ok? Aqui já acabou tudo, aqui era um pequeno pomar meu, que comecei a construir esse ano, plantar algumas coisas, mas como já é verão, já não estão bem. Aqui eu tenho uns pezinhos de laranja ainda, que a gente está molhando, pinha.